YouTube, tudo bem com vocês? A gente vai gravar um vídeo pra vocês Fica aí atistindo, viu? A gente vai gravar Tchau, beijo Olá meus amigas do canal, tudo bem? Nós estamos chegando aqui, né? Pra gravar mais um vídeo, né? Pro canal, Felipe Gabriel Aventura E vamos gravar mais uma pescaria, né? Tá eu e minha princesa aqui mais uma vez Oi gente, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade Aí a gente tá chegando aqui agora, né? Pra tá gravando mais um vídeo ali de pescaria, né? Pra vocês E peço a cada um de vocês aí que se inscreva no canal, né? Que deixe seu like, compartilhe E pra tá ajudando, né? O canal da gente tá crescendo Pra que a gente possa tá gravando Melhor esse conteúdo, né? A gente vem de longe, né? Tô vindo de bicicleta, mas minha princesa Pra gente tá gravando O conteúdo pra vocês, tá gente? Então peço a cada um de vocês Que se inscreva no canal, compartilha Assine o sininho, né? Pra que vocês não percam nenhum vídeo E deixa seu like aí pra gente, tá bom? Vamos aí pra mais uma pescaria, tá bom, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês Em nome de Jesus A gente tá quase chegando, pessoal No corguinho aqui A gente vai pegar uns peixinhos Que a gente tá mostrando pra vocês É porque a gente mora longe, né? A gente vem lá de cima Na distância Pra ver se a gente consegue Um conteúdo bom Pra tá mostrando pra vocês Em nome de Jesus Vai dar certo Amém, gente Amém, meu amor Amém A gente tá chegando ali, pessoal, né? Onde passa uns corguinho Ali embaixo, ali, né? Naquela mata ali A gente vai A gente já tá quase chegando já Em nome de Jesus vai dar certo Aí vamos entrar ali, né? Pra ver se a gente consegue Pegar alguns peixinhos Pra tá mostrando pra vocês Aí, pessoal A gente tá chegando ali, né? Ali a gente vai tentar Pegar alguns peixinhos ali Pra tá mostrando pra vocês, né? Tem um corguinho aqui Bem abençoado Aí a gente vai caçar Um lugar bom aqui pra Pra tá pegando, né? Alguns peixinhos Pra tá mostrando pra vocês Tem um lugar que é muito bom, né? De pescar Só que o lado melhor, né? Fica lá do outro lado ali A gente não pode entrar Porque O povo O povo é difícil, né? Eles tomam conta de tudo Aí coloca a cerca Aí não Deixa, né? A gente tá Tá pescando Mas Aqui acho que dá pra gente Pegar uns peixinhos Aí eu vou tá jogando aqui, né? Pra Pra ver se a gente consegue pegar Alguns peixinhos Pra tá mostrando pra vocês Tá, gente? Em nome de Jesus Vai dar certo Aí eu vou tá jogando aqui, gente Pra ver se A gente consegue pegar Ao menos algumas piabas, né? Que Tem uns corguinhas aqui Eles vai longe, né? Dá a volta lá pra dentro Lá, mas Tem um lugar aí Que o povo não deixa A gente tá pescando, né? Porque já é particular, né? A gente vai tá jogando aqui Pra ver se a gente consegue Pegar alguma coisa Já dá aqui, ó Não vê nada, não, gente Já dá manchão ali Pra ver se Se vem alguma coisa Eu vou subir ali pra cima Ali pra tocar Se eu ir pra cima ali, ó Tem uns porcinhos melhor, né? Eu vou pra lá Pra ver se A gente consegue pegar Aí eu vou jogar ali, gente Ó Tem uns porcinhos aqui embaixo Olha pra vocês, ó O lugar melhor Ele seca, né? A tela aí, né? Mas tem uns espacinhos Bem aqui Eu vou jogar aqui embaixo Pra ver se Ver se eu consigo Pegar alguma coisa, né? Eu vou Atravessar aqui pra baixo Aqui pra Pra me tá jogando, né? Tem um Um treirinho aqui, ó Aí o treirinho Vai lá Longeão, né? Que é onde que o corguinha passa, né? Só que Eles cercaram aqui, né? Tomaram de conta de tudo Aí isolaram o rio Pra lá Pra dentro da Pra lá, né? Pra onde eles ficam Pra chácara deles Aí proíbe o povo Tá pescando, né? Aí é bom a gente Tá evitando, né? Mas eu vou jogar bem aqui Tem um lugarzinho aqui, ó Aqui, pessoal, ó